O protesto de moradores da favela... Notícia! Notícia! Os moradores estavam revolcados, revolcados, revolcados... Deus, eu tento entender o que aconteceu Chegou a notícia que o irmão morreu E a comunidade hoje tá de luto Hoje é que parou tudo É, o incrível de tudo foi um trabalhador Ironia do destino, olha o que tramou Tava na hora certa e no lugar errado Me deixa revoltado É, a família chora sem acreditar Que ele tá partindo e não vai mais voltar Sua filha pequena que vai perguntar O papai onde tá É, mais um guerreiro hoje que se vai Mais uma criança vai crescer sem pai Pelo essa cena é triste demais É triste demais Deus, tento entender o que aconteceu Chegou a notícia que o irmão morreu E a comunidade hoje tá de luto Hoje é que parou tudo Hoje é que parou tudo É, o incrível de tudo foi um trabalhador Ironia do destino, olha o que tramou Tava na hora certa e no lugar errado Tava na hora certa e no lugar errado Me deixa revoltado É, a família chora sem acreditar Que ele tá partindo e não vai mais voltar Sua filha pequena que vai perguntar E o papai onde tá Mais um guerreiro hoje que se vai Mais uma criança vai crescer sem pai Vendo essa cena é triste demais É triste demais Eu já faço falta aqui E eu sinto muita falta dele E ele Ele me conhecia De criança Então nós queremos Uma justiça